Espírito Santo, desejo tanto que tu venhas em meu socorro. Tu conheces minha fraqueza, tu conheces meu temperamento, tu sabes tudo de mim. Por isso, amado, venha em meu socorro, ajuda-me, transforma-me, faz-se-me amar a palavra do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos é trazida pelo evangelista São Mateus, capítulo 6, dos versos 19 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, Onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É Jesus que está falando Que os tesouros desta terra vão ficar E que vai gerar muita briga entre os herdeiros. Será que vale a pena viver nesta terra em função do ganho do armazenar? Jesus está dizendo Não lutes pelo que a traça come A ferrugem corrói e o ladrão rouba Mas neste mundo tão materialista Tão cheio de ideologias Tão cheio de desumanização O foco, a busca É de status É de riquezas É de glórias É de aplausos E tudo isso Vai ficar no nada E se nós tivermos a vida Nestas situações, nestas realidades Não teremos nada para levar Para a vida eterna E não podemos chegar de mãos vazias E não podemos chegar de mãos vazias diante de Deus Talvez cheguemos com alguma sujeira em nossas mãos Mas não vazias Porque temos que levar tesouros para a vida eterna Temos que prestar atenção Que não somos só matéria Não somos só para esta realidade terrena Mas nós fomos feitos para a eternidade Porque quando o encontro da célula masculina e feminina Nos deu a vida biológica No mesmo instante Deus soprou A eternidade em nós Deus soprou o Espírito em nós E não podemos nesta terra Só nos preocuparmos Com o corpo Com a beleza do corpo Com a satisfação do corpo Com as ganâncias do corpo Porque em nós Está o Espírito E o Espírito é eterno E o nosso corpo é feito Para colaborar com o Espírito Colaborar com a riqueza espiritual A santidade Colaborar para que o nosso Espírito Ao chegar diante de Deus Tenha as mãos cheias Um pouco sujas Um pouco sujas Mas cheias da riqueza espiritual Não podemos chegar Com mãos vazias Porque talvez nesta terra Tenhamos desejado As mãos cheias Do que está por aqui E ao chegarmos Diante de Deus Nossas mãos espirituais Estarão vazias Porque nós ocupamos De termos As mãos do corpo As mãos da matéria As mãos Desta terra Cheias Destes tesouros Inúteis Vazios Tesouros De nada Ocupemos-nos Em estar Com as mãos espirituais Cheias Do amor De Deus E o Senhor fala Algo muito sério Onde está o teu tesouro? Ali está O teu coração Qual é a tua busca? Qual é o teu tesouro? Olhando para isso Saberás O que há no teu coração E Jesus também diz Que o teu olho É a luz É a lanterna Do que tu tens dentro Se pelos teus olhos Sai luz Sai paz Sai santidade Quão grande É a luz E a santidade Que está dentro De ti A ponto de escorrer Pelos teus olhos Mas se pelos teus olhos Sai escuridão Quão grande É a escuridão Do teu interior E o Senhor nos chama Para que tenhamos Os olhos Que transbordem A pessoa dele Porque ele está Em nossos corações Olha para os meus olhos Porque eu não tenho ouro Nem prata Mas o que eu tenho Eu te dou O que eu tenho aqui dentro Eu te dou Em nome de Jesus Cristo Levanta-te E anda Esta foi a palavra De Pedro e João Ao coxo Olha para os meus olhos Porque eles estão Transbordando A luz Do Senhor Jesus Que seja assim Conosco Também Amém 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 Amém